Olá Janine, olá você que assiste o Jornal TVSOU. Hoje no quadro Entenda Direito nós vamos falar de um tema que interessa ao trabalhador e em especial aos trabalhadores e as famílias também que possuem dependentes químicos em casa. Para se ter uma ideia, segundo o relatório das Nações Unidas divulgado o ano passado, pelo menos 3% da população brasileira é dependente química. Um problema de assistência social, saúde pública, segurança pública e que acaba refletindo também nas relações de trabalho, já que muitas vezes o trabalhador por causa da dependência acaba faltando. E para falar um pouco sobre os direitos dos trabalhadores e também dos empregadores, nesse caso, eu converso com a advogada Marilda Cardoso. Marilda, seja bem-vinda à Entenda Direito. Obrigada Carol, olá telespectador. Bom, Marilda, recentemente a quarta turma do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná decidiu que uma empresa que acabou dispensando um empregado dependente químico por justa causa, ela vai ter que pagar todos os direitos desse empregado. Por que a justa causa não se aplica nesse caso? Porque o dependente químico, ele é um doente, na verdade. Então ele tem que ser diagnosticado, tem que ter um laudo médico que vai alegar a capacidade que ele tem de trabalhar ou não. Se ela é parcial, se ela é total. Porque tem dependentes que não conseguem trabalhar. Então ele é um doente, ele tem que ser encaminhado para o INSS, para afastamento, para tratamento. Por isso que não é caso de justa causa. E isso entraria também no alcoolismo. Isso mesmo vale para o alcoolismo. Aquele alcoolismo que é uma doença, não é caso de desídia. A justa causa seria desídia, falta, por desleixo, mas não por doença. E no caso, por exemplo, ele tem que ter o atestado médico, tem um CID, que eles falam, um CID 10, que garante esse direito a não ser afastado por justa causa? Sim, aí no caso teria que fazer, se ele entrar como ação trabalhista, ele vai pedir nessa ação uma perícia médica, onde ele vai ter o laudo dizendo do que ele sofre, síndrome de abstinência, do esquecimento. E o que a empresa pode fazer para ela se resguardar nesses casos, com relação a um funcionário dependente químico, um dependente de álcool, o que a empresa pode fazer para se resguardar nesses casos? A empresa deveria encaminhar ele para o INSS, para afastamento e assim como para tratamento. entrar em contato com a família, ver se é casado, com esposa e tentar dar o suporte ajudando ele nesse sentido. Bom, e isso acaba, os procedimentos acabam sendo parecidos com o caso de um afastamento por doença. Isso mesmo, como um afastamento por doença. E aí ele tem garantia também da função dele, depois que ele retorna do afastamento? Sim, porque aí o trabalho dele vai ficar suspenso, se ele for afastado pelo INSS. Quando ele retorna, o contrato dele continua válido. Bom, e no caso, a empresa está tendo problema com falta do funcionário, funcionário tem também uma baixa produtividade. ela pode dar as advertências, a suspensão normalmente, ou o fato dele ter uma doença. Isso também acaba anulando as suspensões e as advertências. Isso vai depender muito da relação do empregado com o empregador. Porque se a pessoa está trabalhando e começa a faltar, o empregador toma conhecimento que é devido a esse problema, o ideal é que ele providencie um afastamento, um ajude, entendeu? Agora, se o empregado começa a faltar, o empregador não sabe qual que é o problema dele, não sabe se é droga, não sabe o que está acontecendo, é enviar um telegrama, pedir para comparecer na empresa. Porque a empresa também não tem conhecimento, às vezes, o que acontece na vida particular do empregado. Então, ela conta com ele todos os dias. Se ele passa a não comparecer, ela não sabe o que está acontecendo, ela pode sim dar advertência e, antes de mandar embora, enviar um telegrama para comparecimento na empresa. São as medidas que ela deve tomar. Bom, e no caso, por exemplo, a gente está falando de dependente químico. Muitas vezes, a pessoa que é dependente química, ela não vai ter essa noção de ir atrás da empresa. Algum parente pode fazer isso? Isso, o ideal é um parente, né? Até, inclusive, a família, eu acho que não pode abandonar, né? Ela tem que auxiliar nesse momento, né? A partir do momento que a pessoa passa a ser dependente, que vai começar a prejudicar ela num todo, né? Na vida familiar e no emprego, com certeza. Bom, você falou que essa questão da justa causa, somente quando tem a avaliação médica e que é comprovado. E se não se comprova que a dependência química da pessoa é um caso clínico de afastamento por doença? O que o empregador pode fazer e o que o empregado pode fazer em relação a isso? É, normalmente, quando tem perícia médica pela justiça do trabalho, o perito, no laudo, ele vai dizer se aquele consumo, aquele vício dele prejudica ele ou não. Tem casos que não vai prejudicar. Por isso que é interessante a perícia médica. É ele que vai dizer se o uso de dependência, a dependência química dele prejudica ele ou não no trabalho. Porque tem dependente que trabalha e tem uma vida até normal. Mas tem aqueles que já não conseguem. E tudo depende da perícia? Tudo depende da perícia. Por isso que é interessante fazer a perícia médica. Tá certo. Marilda, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço.